Olha, gente, um biquinho pra pano de prato, aí eu fiz ele assim, grande, olha lá, dos dois lados, que a cliente pediu, acho que ela vai usar no armário, né, eu fiz dois, ó, ele é bem grande, deixa eu mostrar o outro lado aqui, aqui, então, eu achei que ficou muito lindinho, olha lá, né, gente, mais um trabalho pronto, tá pronto, ó, esse tapete da pia e os dois pequenininhos, daqui a pouco o Carlinho vai levar, tá, Lu? E que gostosura, aí que mim, mas, aqui o vestidinho dele, olha aqui, que coisa mais linda, com lacinho, coisas mais lindas, tapete do pé do vaso, tampa do vaso, tampa do vaso, porta-papel, dois lugares, e tampa do vaso, pronto. Ficou assim, as florzinhas, de azul escuro, com azul claro, eu fiz uma sainha aqui, e fiz uns cordãozinhos com um botãozinho na ponta, tá, aí depois o Carvinho vai pra você, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto